Dois Oh, oráculo cheio de lentijolas, controla-nos com essas ordens de voz quadrilateral Por isso tudo vais da dança, mão sobre a mão tu vais dançar Se rápido fos, mais tens a ganhar, vais bem depressa as mãos a apanhar Agacha-te agora para não apanhar, mais duas vezes vais te virar É claro Então tá bem, é preceito, faz as coisas Ouçam bem o que eu vos digo, agora vão ter o vosso castigo São um réptil ou um lagarto, deem as mãos e vão para aquele lado Exatamente, toca andar, miúdos Vão pela porta e virem aí, todos juntos não vão falhar E aqui podem esperar, no autocarro tem de entrar Saiam das salas, meninas, inspeção surpresa Oh, despacha de Candace Os meus irmãos eu vou trazer, seus ladrõezinhos vocês vão ver Então vá lá, toca a saltar, podem subir para... Ah, como é que aquela coisa se chama? Celadores, frente e centro Celadores, ouviram? Como é que ela se chama? A zona de transferência, trocador de mentes Ah, 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 ah Despacha de Candace, por favor Oh, agora me lembro Subam para a plataforma Subam para a plataforma Subam para o filme I am gostou Well, 금 a film Smol Am falando Blog E